Oi meus amores, tudo bom? Hoje é dia 18, acho que é dia 18, segunda-feira. Eu estou saindo da casa da minha amiga agora que eu dormi aqui, indo pra casa. Agora nem 7 horas eu amo, 6 e pouco ainda. E é isso. Nossa, tá um pouquinho frio, hein? Tá bonitinho, mas tá um pouquinho frio. Tô levando minhas lentes que eu sempre esqueço. E aí eu sempre coloco no copo de lente descartável com água. E minhas roupas também. E eu tô com sono que eu fui dormir, tipo, 12 da manhã. E acordei agora às 6 horas. Tô com sono. Mas é isso. Chegar em casa, não vai ter nada pra fazer. Quer dizer, vai ter pra arrumar a casa. Mas se eu começar a arrumar a casa agora, vou acordar minha mãe, minha irmã. Minha mãe tem que trabalhar duas horas e ficar até às 1 da madrugada. Então eu vou deixar ela dormir mais um pouco pra começar a arrumar a casa. E é isso. Minha mãe tem que trabalhar duas horas e ficar até às 1 da madrugada. Minha mãe tem que trabalhar duas horas e ficar até às 1 da madrugada. Shook of me, feelin' me, singin' from heartache, from the pain Takin' my message from the veins, speakin' my lesson from the brain Seein' the beauty through the Pain, you break me up, you break me up, believer, believer Pain, you break me down, you build me up, believer, believer Pain, I let the bullets fly, I let them rain My life, my love, my drive, it came from Pain, you break me up, you break me up, believer, believer Third thing's third, send a prayer to the ones up above All the hate that you've heard has turned your spirit to a dove, oh, ooh Your spirit up above, oh, ooh I was chokin' in the crowd, buildin' my brain up in the crowd Fallin' like ashes to the ground, hopin' my feelings, they would drown But they never did, ever lived, devin' and flowin', inhibited, livited Till it broke open and rained down, it rained down Like Pain, you break me up, you break me up, believer, believer Pain, you break me down, you build me up, believer, believer Pain, let the bullets fly, let them rain My life, my love, my heart, it came from Pain You break me up, you break me up, believer, believer Last things last by the grace of the fire and the flames You're the face of the future, the blood in my veins, oh, ooh The blood in my veins, oh, ooh But they never did, ever lived, devin' and flowin' and inhibited, livited Till it broke open and rained down, it rained down Like Olha aqui Fala oi Fala Oi pessoal, tudo bom? Tudo bom E é isso, eu já comi, acabei de comer, vou ficar de boa Eu e ela aqui Tô brincando com ela um pouquinho E é isso E é isso Não tem mais nada pra fazer Gente, minha irmã tá brincando comigo aqui Eu tô linda Eu tô linda Eu tô linda Tá errado Tá, deixa eu ver Vamos pegar Que linda Eu tô linda Já comprei Uma coisinha Agora eu tô Rindo aqui no dentista Tá marcado pra duas horas Mas agora já é Uma e meia Já vou vir aqui Tá bom Tchau Já terminei Tô indo embora Já Tô indo pro ponto Pegar o ônibus E eu tô com vergonha de gravar Pronto Eu já atravessar a pista. Já tô descendo a pista do meu bairro. Eu tô com dor no dedão. Ainda bem que eu não esperei o ônibus no meu bairro, porque ele tá descendo agora aqui. Vou ter que descer a pista mesmo. É isso. Quando chegar em casa, eu volto aqui. Cheguei em casa. Morrendo de fome. Agora são três e meia. E eu vou mostrar o que eu comprei pra vocês. Eu comprei esses dois cílios. Esse é mais... Mais pequenininho, assim, menos volumoso. Quer dizer, menos cheio, na verdade. E esse outro aqui, que é mais cheio. Porque o que eu tenho é muito grande e muito volumoso. E esses três pincéis aqui, ó. Comprei esses três pincéis, que é mais pra esfumar, porque eu só tenho um pincel pra esfumar. Só um. Então, eu precisava de mais. Comprei esses dois, esses três aqui. Esse aqui é de sereia, né? Foi mais caro. Mas é muito macio. Esse daqui também é bastante... Olha, esse daqui é muito bom. Muito macio esse. Deixa eu ver esse também. Esse daqui já é mais um pouquinho mais durinho, mas... Tipo assim, não durinho. Ele é macio, mas... Como é bastante assim, é mais durinho. Eu quero arrumar a minha... As minhas maquiagens. Eu quero lavar os pincéis. Porque estão muito sujos, sabe? Arrumar. Comprar coisas novas. Igual hoje, eu queria comprar contorno, outro pó, outro corretivo, que eu amei aquele corretivo. Iluminador. Mas, onde eu fui comprar, é muito caro na minha cidade. Então, eu vou esperar. Eu vou comprar em Campinas, que é em outra cidade, assim, pertinho da minha. No centro de Campinas, que é muito mais barato, sabe? Então, por isso que eu não comprei mais nada lá também. Então, só foi esses. Essas que eu comprei que estavam necessitadas mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva. Deixe seu like. Curte. É a mesma coisa. Comente vídeos que vocês gostariam de assistir. Me segue no Instagram. E é isso. Fica com Deus e... Um beijão.